Hoje é dia de que? Tomar uma caninha? Vou tomar tudo, olha aqui. Não pode ser, pô. Olha, e a bicha... Tá no ponto? Tá, essa aqui tá, pô. Aqui não gosta dela. Olha, com a bicha. Aí moei pra fazer uma caninha, ó. É, dá um caldo bom, hein? Vai ver. Fala com a admirada. A tua não sabe fazer, não, pô. Enquanto mais aguar a bicha, é melhor. Sim. E é por aí que você vê, né? Essa aqui que tá dando um nó pequeno, ela vai aquecer pouco, ó. É pequeno nó dela? Ah, sim. Aqui dá o nó grande, o nó grande que vai dar pra ficar a cana burra. É mesmo. E é doce, hein? É o quê? Doce mesmo. Só quem não gosta dessa pequena, quem não gosta dela, tem a diabetes. É açúcar com força. Bora moer a cana. É um jeito demais. Não, mas sabe aqui. Bota aí, bota pra moer. Deixa eu ver se ela tá ao controle. Ela tá ao controle. Olha aí, senhor. Aham. Ela tá ao controle. É? É pra ir? É. Ela tá ao controle que eu vi ela assim. Não perde aí, né? Aham. Agora vai. E não é pesado não, né? É não, porque esse aqui é o fininho. Você não botou porque não compensa. Aham. Não botou. Não botou. Não botou. Não botou. Aham. Obrigado.